Sábado, 18 de abril de 2015 Aproximadamente 11 horas e 30 minutos Ô amigo, passou o amigo João Aqui no estádio do Jandar Esporte Clube Está ocorrendo um torneio de veteranos Patrocinado Pelo prefeito Carneiro e pelo Ratinho O Ratinho joga mesmo, não joga Mas prestem atenção Aqui o Roberto Contara O prefeito já deu uma saída dali Levanta a bola, Carlão Mas o Carlão não levanta Não sai do chão, meu Deus do céu Esse pessoal é tudo da década de 60, 70 Vamos ver a cobrança dessa falta É, a bola foi para o mato Estádio Hermínio Vignoli Em Jandar do Sul O Ratão está lá Carlos Roberto Massa O Ratinho do SBT Está de folga e voltou às origens Jandar do Sul Vamos ver como é que está o placar O placar está 0x0 Vai ver que está o pessoal O quinto total Vai ver que estão aqui Já vamos ver Vamos ver Vamos ver